No dia 16 de maio é comemorado o dia do agente de limpeza e a Secretaria de Serviços Públicos de Lauro de Freitas homenageou nesta sexta-feira os agentes da cidade. Nós estamos aqui no Clube de Vilas para fazer uma homenagem àqueles que cuidam tanto das nossas vidas. Hoje é o dia dos agentes de limpeza e nada melhor do que reconhecer o trabalho que eles fazem. A nossa saúde nós devemos a ele, porque uma cidade limpa, uma cidade que oferece mais condições de saúde, uma cidade onde tem também todo o empenho como eles têm de cuidar do visual da cidade, também nos dá uma certa tranquilidade de poder ver que a cidade está bem cuidada. Então eles são efetivamente os agentes que trabalham para o bem-estar do nosso povo e portanto nós temos que agradecer e valorizar pelo trabalho deles. A data foi oficialmente festejada hoje, mas na última semana alguns agentes puderam celebrar na sede da SESP com um almoço. O dia do agente de limpeza era no dia 16 de maio. Aí o que foi que nós fizemos? Fizemos um feijão lá na SESP com molho lambão, só a gente, aquele momento de intimidade, Dal como secretária, todos os agentes, todos os funcionários, foi assim uma feijoada maravilhosa que eles gostaram bastante e a gente está nesse projeto de valorizar cada vez mais os nossos agentes. Nós hoje temos uma gestão de pessoas onde a gente procura cuidar de cada um da forma que eles merecem. Claro que todo início de trabalho é mais difícil, mas logo logo a gente vai estar com esse passo bem acertado e as coisas estarão acontecendo da forma que a gente sempre sonhou. A homenagem deixou muita gente feliz e os agentes de limpeza falam com orgulho do trabalho que fazem. Meu emprego é de Rios e Corrego, a secretária Dal também, graças a Deus. Meu emprego é maravilhoso, a prefeitura trata a gente maravilhoso, graças a Deus. Ajuda a gente de todas as formas, se precisar, um abraço para o pastor Aldair. Tamo junto. Obrigado, minha prefeita, obrigado e obrigado pelo meu emprego. Sou de Corrego de Rio e agradeço a todos aqueles que estão perto de mim, que estão me dando apoio. Obrigado por tudo.